Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada melhor Fala que esqueceu, que não quer me perder, tem muito de nós dentro de você Tenho a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba que eu te quero, um ouro de saudade Tenho você aqui, um ouro de saudade Tenho você aqui A noite passou, diz que acabou, mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueci, não é bem assim, tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me perder, tem muito de nós dentro de você Fala que esqueceu, que não quer me perder, tem muito de nós dentro de você Fala que esqueceu, que não quer me perder, tem muito de nós dentro de você Fala que esqueceu, que não quer me perder, tem muito de nós dentro de você